Quebra de um jejum de sete meses, vitória gigante sobre a Chapecoense e o foco agora está no Vila Nova no próximo sábado. Time pode perder Gabriel Furtado para o confronto diante do Vila. É Manoel e Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar, você encontra também lindas bolsas e carteiras. É Manoel e Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação, modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Cred Shop. É Manoel e Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se se ainda não for inscrito, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like para nós, para o fortalecimento do canal e os seus comentários para o Fala Galera. Se puder, compartilhe aí com seus amigos, no seu grupo de amigos, para que mais pessoas venham nos acompanhar aqui no canal, Laércio Costa, narrador. E o Sampaio Correia ontem conseguiu uma vitória, ufa! Não conseguia vencer fora do estado do Maranhão há sete meses. Sim, fora do estado, porque no Campeonato Maranhense, o Sampaio conseguiu vencer fora de casa, fora de São Luís. Mas do estado do Maranhão, companheiro, que situação dramática essa do Sampaio. Graças a Deus, o time ontem conseguiu uma vitória e o tamanho dessa vitória tricolor foi subir quatro posições na tabela de classificação. Sampaio estava ali na décima-sexta colocação e veja aquilo que comentamos no conteúdo anterior ou em conteúdos anteriores, que era importante o Sampaio minimamente trazer dois pontos dessa excursão de dois jogos que o Sampaio Correia está fazendo fora de casa. O primeiro já foi embora e o Sampaio se comportou muito bem. Claro que ninguém joga intensamente do mesmo jeito até o final. Teve uma caída de produção em alguns momentos no jogo. Depois houve o equilíbrio, era nítido que o time da Chapecoense iria para cima do Sampaio, sobretudo no segundo tempo. Mas vamos do início para a gente entender como é que foi o jogo. Sampaio, o que todo mundo esperava com uma formação, eu pelo menos esperava, com três zagueiros, para dar um fortalecimento no sistema de defesa do Sampaio. Mas o professor é quem escala o time, nós falamos também isso aqui. Ele veio com uma configuração que me agradou no início do jogo. Fiquei aguardando, quando eu vi, estava aqui essa escalação do Sampaio. Luiz Daniel, Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Alisson. Aí nós pontuamos que o Alisson poderia entrar no time deslocando o Vitinho lá para o ataque. E foi o que aconteceu. Aí ele mandou Johnny Douglas de volta ao time, não trouxe o Luiz Gustavo. Maurício, na composição do meio de campo, com Neto Paraíba e Marcinho fazendo quadrado aqui. Maurício entrou muito bem no jogo, muito bem. Gostei. No jogo anterior ele não entrou bem, não foi legal. Mas se der uma sequência, o Maurício foi bem. Muito bem no jogo, Maurício. O Neto Paraíba com Marcinho. Vitinho fazendo um falso ponta pela direita. Com alternativa de jogadas do técnico, com o Vitinho ora atacando, ora defendendo, ora a passagem do Matheus Pivô de um lado, ora a passagem também do Alisson do outro lado. O Vitinho, se você observou no jogo, ele em vários momentos ele jogava pelo lado esquerdo, em vários momentos ele jogava pelo lado direito. Então, houve uma confusão do sistema de marcação da equipe da Chapecoense. E isso foi muito benéfico para o Sampaio. Por quê? Você tinha o Johnny Douglas numa pegada boa, você tinha o Maurício numa pegada sensacional. Por incrível que possa parecer, o Maurício foi o jogador mais caçado ontem dentro do jogo. Muito caçado. Com poucos minutos, o Bruno Vinícius já tinha feito três faltas do Maurício. Três faltas do Maurício e não levou o cartão amarelo. Aí, na quarta falta, em cima do Maurício, ele levou o cartão amarelo. Então, amarelou para ele pela primeira vez, depois de uma sequência de faltas que o Maurício ontem sofreu no jogo. Então, o Maurício ontem, inclusive, com uma grande partida, foi escolhida pela nossa equipe, escolhido como craque do jogo. Então, o Maurício, esperamos que o Sampaio venha a manter essa pegada. O time jogou muito correto, jogou na marcação, não tinha bola perdida. O Sampaio ganhou todas as segundas bolas, isso no primeiro tempo do jogo. Todas as segundas bolas. E aí, quando o time ganha o sistema de meio de campo, claro que você vai mandar no jogo. Mesmo tendo um pouco menos a posse de bola, o Sampaio corria, mandava no jogo, era mais objetivo, atacava com muito mais perigo. O gol do Sampaio aos 33 minutos, obtido pela jogada, mais uma vez, que veio do lado direito, cruzamento lá na grande área. E aí, o nosso glorioso Vinícius Alves estava sendo muito contestado, ou ainda é muito contestado. Ele dividiu, ele estava na hora certa, no lugar certo, dividiu lá com o Zagueiro. O Zagueiro acabou tocando por último na bola, a bola entrou, ele vibrou. Eu daria o gol para ele, mas o árbitro disse que o último toque foi do Zagueiro. Então, deu o gol contra lá do Rodrigo, né? Então, o Rodrigo fez o gol contra, mas com a grande participação do Matheus Pivô no cruzamento, grande participação do Vinícius, forçando em cima dos atacantes e do goleiro. Enfim, 1x0 a vitória do Sampaio Corria, um tamanho gigante. Sampaio conseguiu no primeiro tempo, a Chape chutando muito mal no gol, cruzando bolas aéreas. No segundo tempo, sobretudo, voltou com uma pegada maior. O Sampaio Corria deu uma desestabilidade até entender como a Chape estava no jogo. Sobretudo porque faltou um pouquinho mais de marcação e atenção na saída de bola, sair para o jogo e não dando chutão, se livrando da bola. Em algum momento, o Sampaio Corria fez isso. Era necessário? Talvez. Mas se você sai jogando, deixando o adversário correr mais, você tem um sistema melhor para que você, primeiro, não se desgaste, segundo, não dê a posse de bola para o adversário porque ele vai voltar na carga, ele vai colocar essa bola na área, sempre um perigo, uma bola alçada na área. Tivemos aí o Gabriel Furtado que se machucou, ainda bem que estava lá o Joécio no banco, entrou o Joécio, o time não sofreu solução de continuidade no sistema de defesa, continuou muito bem no jogo, até porque ele vem entrando, está no ritmo de jogo, e já jogou, já atuou ao lado do Gustavo Henrique, como os três zagueiros do Sampaio Corria sempre esteve ali, então entrou bem o Joécio, sem dar oportunidades. A zaga do Sampaio no tempo certo, o tempo todo, em alguns momentos que o Danley, que entrou no jogo, ainda testou algumas bolas, mas errou o alvo. Por quê? Porque estava pressionado. Você não sobe sozinho, você sobe, mas você tem sempre alguém junto contigo. Então você não direciona da forma que você gostaria a bola. Então você está sempre com alguém o incomodando, você não tem o conforto de subir para testar a bola. Então, ainda bem, e algumas bolas foram em cima do Luiz Daniel, que acabou fazendo a defesa. E o Sampaio Corria teve uma performance muito boa no jogo. Então fomos até 57, depois ele deu mais um minuto, foi a 58, a 53, perdão, 8 minutos de acréscimo, deu 7, depois deu mais um 8, e o Sampaio conseguiu se comportar bem, as alterações foram boas. Eu gostei, como já falei, Gabriel se machucou, sentiu e foi muito bem feita a alteração, porque se o jogador sentiu, tira logo para não agravar. Ele saiu sem, está mancando do jogo, mas você já sentiu ali que deu uma fisgadinha, sai logo, não fica no campo de jogo, aí você tem melhor poder de recuperação. Pode ser essa zaga titular, e eu colocaria a zaga titular para não agravar uma situação, que já sentiu o Gabriel Furtado, que inclusive já tinha sido detectado como um jogador que poderia sofrer uma contusão. O Departamento de Fisiologia do Sampaio tem acompanhado bem, feito bem esse trabalho. E aí o Joesso entrou bem, Gustavo Henrique, soberano, muito bem ali no sistema de defesa. O Alisson pelo lado esquerdo, depois foi muito bem, voltou bem no jogo, foi substituído com a entrada do Rafael Vila para dar. Foi no momento que o Sampaio Corrêa começou a dar uma claudicada no time, dá uma mudança, chama o Vitinho para a lateral esquerda, solta um pouquinho o Vila, que também é um bom jogador na marcação, para se encontrar também no jogo. Porque o Rafael Vila, galera, vamos combinar que no ano passado, mesmo não sendo aquele jogador brilhante, tendo uma carga grande, que foi colocada em suas costas para ser o homem de criatividade do Sampaio, ele vai entrando aos poucos, se enquadrando, um jogador que tem qualidade, para buscar a sua melhor forma. Então, entrou bem no jogo, o Rafael Vila, talvez tenha faltado um pouco de confiança no momento da finalização, ele teve momentos bons para finalizar, no momento ele acabou passando a bola, me parece que foi para o Neto Paraíba, tentou o chute, acabou chutando mais na grama do que a bola, que é um jogador que chuta muito bem de fora da área, mas o Sampaio gostei desse sistema, gostei da leitura feita pelo professor Nascimento, pelo professor Fernandes, perdão, o Márcio Fernandes, então ele fez a leitura correta. Johnny Douglas fez muito bem a sua função, Neto Paraíba, sempre um jogador com muita qualidade, Marcinho, capitão do time, nesse jogo, Marcinho, entrou bem, o Rodrigo Souza depois entrou para dar um gás no time, no lugar do Marcinho, que tinha se doado bastante, e o Vitinho, mais uma vez, com uma regularidade muito boa, tanto na lateral esquerda como o atacante, olha pelo lado esquerdo, olha pelo lado direito, compôs, fez muito bem aquilo que determinou o professor Márcio Fernandes. E o Vinícius Alves, aquele jogador que a gente espera mais, claro, mas olha, se doou, marcou, foi para cima, incomodou o sistema de defesa, quase marcou o gol, era necessário que ele marcasse para ter o seu primeiro gol nesse campeonato brasileiro da Série B, para se encontrar, o técnico acredita no seu potencial, tanto é que o colocou em campo, enfim, não marcou, mas o Sampaio Corrêa acabou saindo com essa vitória, com o gol contra do Rodrigo. Mas repito, com o incômodo do centroavante, com o atacante em cima, porque se ele não bota a bola para dentro fatalmente, o Vinícius Alves estava na bola e jogaria a bola para dentro do gol. E o, será que jogaria? Jogaria, jogaria a bola para dentro do gol. Aí depois ele saiu para entrar o Vinícius Cascais. Entrou ali, fez a sua movimentação, compôs bem, o Sampaio foi bem no jogo. O importante, não jogou aquela coisa que a gente ainda espera do Sampaio, um jogo espetacular. Não, não foi aquele jogo que a gente ainda espera, que esses jogadores têm condição de fazer ainda. Não foi, mas o importante que vai contar foi a boa atuação, a leitura bem feita pelo técnico, os jogadores assimilaram bem aquilo que o professor Márcio Fernandes queria e o Sampaio sai com resultado positivo. Dessa excursão que a gente esperava dois pontos, já temos três. Já começamos a estar no lucro. Agora queremos mais. Queremos ir para cima do Vila Nova, com a mesma determinação, talvez seja o mesmo esquema de jogo, acredito que sim, o time que está ganhando não se mexe, deve o professor configurar o time, a não ser que haja o problema de desgaste muscular, e aí sim, nós não podemos fazer nada. A gente tem que entender, tem que saber que às vezes o jogador saiu do time e é necessário que o Sampaio Corrêa informe-nos, para que a gente possa informar bem a você, meu querido torcedor, do que está acontecendo, porque a substituição, é interessante que a gente faça isso. Vamos ouvir agora o professor Márcio Fernandes, porque após o jogo, não é aquela explanação que nós gostaríamos de ver do professor, porque a disponibilidade para nós das entrevistas do Sampaio Corrêa, do Sampaio, aquilo que manda para nós a assessoria de comunicação, um minuto de entrevista, um minuto de entrevista, o técnico não pode, não pode, não tem como, um minuto de entrevista, você dizer aquilo que você viu no jogo. E isso aí a gente vai, mais uma vez aqui, o Sampaio está fora, Sampaio leva a sua assessoria de comunicação, nos municípios de material, para que a gente possa informar melhor o torcedor, para que a gente possa valorizar mais o Sampaio Corrêa, para a gente mostrar o material, o conteúdo melhor, do próprio professor Márcio Fernandes. Mas o que nos disponibilizou, foi isso aqui, a gente mostra agora, a palavra do professor Márcio Fernandes. Vamos então. Professor Márcio Fernandes, uma vitória gigante, três pontos, Sampaio Corrêa, eu queria que você fizesse uma análise desse jogo. Olha, eu acho que fizemos um grande primeiro tempo, poderíamos ter até feito o segundo gol, com um pouquinho mais de tranquilidade, para achar a jogada certa, quando nós saímos no contra-ataque, e o segundo tempo nós fomos inteligentes, soubemos marcar, eu acho que a defesa estava bem postada, nosso meio realmente foi muito bem, e conseguimos uma vitória muito boa, dentro do campeonato, difícil, contra um time dentro de casa, que é muito difícil, e os jogadores estão de parabéns. Agora o time já fica aqui em Chapeco ainda, os que não jogaram trem na manhã, depois esse jogo difícil também, diante do Vila. Isso foi uma das coisas que nós pedimos, nosso presidente não está medindo esforço, para que a gente possa ter uma melhor qualidade, um momento bom de recuperação, porque voltar para São Luís, e depois ter que viajar no outro dia, era um desgaste desnecessário, eu sei que isso causa um desgaste financeiro, e mais ele, como falei, não está medindo esforço, está dando toda a condição, e a gente precisava disso, então a gente agora vai direto para a Goiânia, temos um tempo maior para descansar, e a gente espera que possa recuperar o time o mais rápido possível, para sábado estar todo mundo em condição. Que bom, né, que o presidente deixou o time lá, não volta aqui para São Luís, treina lá em Chapeco, viaja amanhã com o destino à Goiânia, é isso do Sampaio Corrêa, então a Bolívia querida é isso, e a gente conhecendo a frota, sabe que ele faz todo esforço para que o time possa render o melhor possível, e sendo assim, a gente pode esperar um bom resultado, porque o Sampaio não vai ter esse desgaste maior que seria voltar a São Luís e viajar para a Goiânia. Que bom que o Márcio Fernandes está tendo todas as condições de trabalho para o Sampaio também, trazendo um bom resultado lá de Goiânia. Se a gente pensou em dois pontinhos, agora a gente passa a pensar em minimamente quatro, não é verdade? Minimamente quatro, o que já seria uma boa. Se vier uma vitória espetacular. Galera, agora vamos então para essa nona rodada que foi fechada com o jogo do Sampaio Corrêa, uma zé de cima da Chapecoense. Tivemos aqui toda ela que aconteceu no sábado e no domingo e na segunda-feira ontem. Três a um, Ituano no Nodrina, CRB um, Juventude dois, Havaí um a um com Vitória, Atlético um a um com o Botafogo, Ponte Frita um a zero no Vila Nova, Mirassol um a zero no Criciúma, Ceará zero, Novo Horizonte no três, Sport quatro a um no ABC, Tombercio um com o Guarani, e o Sampaio zero, o Sampaio um, Chapecoense zero, lá na Arena Condá. Como é que fica a classificação? Fica bem assim. Vitória na liderança, dezenove, Novo Horizonte no dezessete, Vila Nova, dezessete, Criciúma dezessete, esse é o G4, Mirassol nove, Botafogo nove, Atlético, o INS dezesseis, Guarani quinze, Sport quatorze, Ceará com treze pontos, fechando a primeira página, a segunda página tem Juventude doze, Sampaio subiu quatro posições, dois, décimo segundo colocado, agora com doze, Ituano dez, Londrina dez, Monte Preta dez, Chapecoense o primeiro fora da zona de rebaixamento com nove, na zona tem Havaí com oito, Tombense cinco, CRB cinco, e ABC quatro pontos, isso mesmo. E a décima rodada vem aí, começando na sexta-feira, a décima rodada, Botafogo e Tombense, Ceará e Chapecoense, Criciúma e Atlético Goianiense, jogos da sexta ainda, com Vitória e Ituano às vinte e um e trinta. No sábado tem Juventude e Havaí, Mirassol e Ponte Preta, ABC e Novo Horizontino, Vira Nova e Sampaio Corrêa, encontro marcado aqui no canal, hein? Sábado sete da noite, a bola rola, nem fala uma hora mais cedo. Guarani e CRB no domingo às quinze e trinta, e no domingo também, Londrina e Sport para fechar a décima rodada do campeonato brasileiro, e o Sampaio Corrêa na décima segunda colocação, que legal, rodada show de bola para a Bolívia querida. Acompanhe com a gente os conteúdos, vamos ficar de olho no Sampaio, movimentação acontecendo lá, ainda em Chapecó, o Sampaio vai permanecer até esta quarta-feira, e depois vamos acompanhar a trajetória do Sampaio Corrêa, também Goiânia, para o confronto diante do Vila Nova. É isso aí, fica ligado aqui no canal, que você não perde nenhuma, agradecendo os nossos parceiros, Emanuele Modas e Mebal Alumínio. Valeu, minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o tirinho para as notificações, deixe o seu like, o seu joinha, é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Grande abraço, fique com Deus, e até mais. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio, motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado, em São Luís, entrada do Quatrack, e vem ao lado do sinal, o WhatsApp 987242849, ou ligue 32385050, 988020326.